Você está vivendo dias de nuvens cinzentas? Deixa eu falar mais sobre isso. Esse contexto, essa metáfora, dias de nuvens cinzentas, é uma metáfora nativo-americana, é uma metáfora onde essa grande filosofia xamânica tenta colocar para a pessoa uma forma dela se espelhar, dela se observar. O que significa dias de nuvens cinzentas? Significa aqueles ciclos negativos que as pessoas vivem e que você pode estar vivendo agora, onde tudo fica conturbado. Ou seja, esses ciclos se tornam repetitivos e vai e volta, e vai e volta. Por exemplo, uma questão da relação do seu trabalho com um companheiro de trabalho, uma pessoa, que pode estar gerando um atrito, pode estar gerando um desconforto com o seu próprio chefe, ou você sendo um chefe, você estar gerando desconforto com o seu grupo de funcionários, de colaboradores. Uma relação que está desestabilizada com a pessoa que você ama, ou seja, o teu relacionamento afetivo vai e volta a momentos bons e ruins. Questão financeira, você uma hora tem condição melhor financeira, mais recurso, mais dinheiro, daqui a pouco já não tem. Isso vai muito assim, rapidamente, de um ciclo para o outro. Ou seja, tudo que está envolvendo a sua vida, relacionamento familiar, como que está essa sensibilidade na relação familiar, tudo que está fazendo parte da sua vida, está estabilizado positivamente, ou está num momento de oscilação, ou pior ainda, num momento de baixa, de negatividade constante. Isso são dias de nuvens cinzentas, né? Quando há essa instabilidade ou uma negatividade constante. Por quê? Porque a pessoa precisa parar para analisar e sentir a vida dela. Isso tem tudo a ver com a sua essência, com a tua alma, com o conjunto do seu pensene, ou seja, do seu pensamento, sentimentos e emoções, ou pensamentos, sentimentos e energias. E esse pensene, ele faz a tua história, ele faz a tua jornada. E aí, você precisa fazer uma reflexão. Por isso, muitas vezes, eu venho falando para os alunos, a importância de você ouvir a tua alma, ouvir a tua essência, e ver se você precisa dar um outro rumo para a tua vida, um outro direcionamento, para que esses ciclos negativos, eles parem de acontecer. Porque isso pode ser um chamado de uma energia interna sua, que quer que você realmente dê um passo diferenciado, do que você está dando hoje. E aí, nessas horas, tem uma grande energia que você pode trabalhar, uma meditação. É exatamente isso. Você meditar, você ficar quieto por alguns minutinhos, fazer uma respiração, onde você vai sentir o que a sua alma está dizendo para você, ou melhor, gritando para você. Aí a tua essência precisa estar alinhada com a sua história. E essa meditação, que eu sempre indico para as pessoas e para os alunos, é uma meditação muito simples, que eu vou indicar para você aqui no final desse vídeo. Mas antes, eu quero te falar uma coisa. Analisa, sinta você no seu dia a dia, e o quanto você pode trabalhar uma mudança agora, nesse momento. De repente, você está vivendo dentro de uma realidade, que não é a realidade que você programou para a sua história, para a sua alma, e por isso vem esse vazio interior, vem essas distorções, por isso vem todo esse processo que fica te, sabe, atacando, que fica te incomodando. Então, a primeira coisa que eu peço para você, busque fazer uma meditação, busque fazer um centramento da tua energia, e é uma coisa assim simples, apenas para você dar uma pausa, para que você possa sentir a tua essência, e sentir a tua alma. E uma grande energia que eu venho pedindo para os alunos é o seguinte, uma hora que você tiver aí alguns minutos, fecha teus olhos por alguns minutos, e pensa num céu azul. Exatamente, num céu azul límpido, lindo, lindo. Se aparecer alguma nuvenzinha, é aqueles pensamentos novamente, são essas energias querendo te incomodar. Deixa passar. Deixa passar. Não fixa na nuvem. Fixa no céu azul e deixa essa energia fluir, desse céu azul límpido, que você ali, nessa grandiosidade desse céu azul, que você está no colo do grande espírito, vamos dizer assim, você vai receber uma inspiração, você vai receber uma... uma paz, para você realmente fazer uma autoanálise da tua vida. Agora, se você quer se aprimorar, se você quer se aprofundar ainda mais, eu estou aqui para te ajudar. Eu criei vários trabalhos durante a minha vida toda, dentro da filosofia do xamanismo. E uma grande energia que eu tenho para você, que é uma grande força, é justamente as meditações xamânicas. Eu tenho as meditações dentro de um curso lindo, são nove meditações maravilhosas. Então, por exemplo, você tem meditação lá, que trabalha somente a energia da prosperidade, onde você vai meditar nessa questão da prosperidade. Tem meditações que você vai trabalhar somente proteção energética. Uma meditação de cinco minutos, que você vai trabalhar essa energia de uma proteção energética, que você sente que você precisa. Tem meditações lindas, por exemplo, eu fiz umas meditações, são exclusivas, que você trabalha quatro arquétipos. o curador, o visionário, o guerreiro e o ancião, ou a anciã. Ou seja, você trabalha esses quatro arquétipos que estão dentro da sua energia. Tudo isso para você realmente aprimorar, para você se alinhar, para você se harmonizar e dar mais direcionamento para a sua vida, para a sua jornada. Você está aqui, eu estou aqui, para nós sermos felizes. Então é importante você ter essas possibilidades. E quando eu criei esse curso, meditações xamânicas, foi para isso, foi para criar possibilidades para as pessoas realmente dar uma mudada, dar uma transformada na vida delas. Então em algum lugar aqui desse vídeo, vai ter um link de acesso para você chegar nesse curso e conhecer esse trabalho. Eu quero que você realmente dê um passo a mais, que você mude a sua história e eu estou dando para você uma oportunidade para você buscar uma energia tão linda quanto essa. Então vamos conversando, quero sentir, digita aqui para mim como é você meditar nesse céu azul que eu te ensinei, nesse céu gostoso, límpido, como é isso para você, o que você sente, coloca a sua experiência aqui para mim, dá um like aqui se você gostou dessa aula e compartilha essa grande energia. Mais do que isso, inscreva-se aqui no canal, porque a gente amplia essa teia, amplia essa família e vamos que essa energia do bem cada vez mais para uma grande história. Um grande abraço de luz para você, um grande beijo no coração. Arro! E aí